Salve família, aqui quem fala é o Ítalo Machado E bem família, é o seguinte Hoje eu precisei fazer uma trollagem Que muita gente aí do canal gostou E eu e ele tava aqui fazendo Que é trollando a minha amiga sendo gay Eu vou chegar conversando com ela Eu vou falar assim que Que eu mudei meu gosto Que eu tomei assim diferente E ela vai estranhar muito Porque eu não sou de fazer isso E antes de começar o vídeo Já vai deixando seu like aí Comentem a trollagem aí nos comentários Que eu vou estar de olho E não se esqueça, né De ativar o sininho pra saber quando tem vídeo novo aí no canal Tu viajou aí nessa semana santa aí? Não, só fiquei em casa mesmo Fiquei em casa É Estudando Tem prova perto? Porque eu vejo o povo estudando agora aí E parece que tem prova aí Não sei se é essa semana aí Ou próximo A maioria aí da galera Da faculdade Não Tá tão perto não É que Eu enrolo demais Tu enrola aí? É Até no trabalho Aproveitei pra botar as séries indígenas também Tu tá vendo que série? Fidelidade Eu não conheço não Faço teu tipo não Aproveitei Fidelidade é o que? Estilo romance, é? É Com drama, com suspense Ixi Aí meu irmão viajou E eu É porque ele deixou a senha dele lá em casa aberta Na televisão Ele botou a senha na TV só pra ninguém mexer Não A Netflix ele deixou aberta Ele não Apertou sair Aí deixou lá Mas tu não tem teu nome lá assim pra entrar? Tem a da mamãe Só que aí eu tô entrando pra eu dar uma E saca mais nenhum Hum Aí tu entrou no teu irmão É Pra ver o que ele tá vendo Não Vou botar minhas séries em dias Meus filmes Mas no nome de outra pessoa? Tipo Fica Na Netflix Fica gravado assim Fica da minha mãe Ah Aí E tu fez o que? Só em casa Eu não tava afim de viajar não É Não gosto de viajar Eu fico agoniado assim Algo que demora Principalmente quando manda eu dirigir Aí que Não cola Aparece que todo mundo aqui Na rede social Que eu vi Todo mundo Indo pro interior Curiozão É No meio também deu o mar interior Quando deu praia Eu vou tentar ir pra praia Mas tu não Vai só depois Tu foi só depois? Deixa pra ir só depois Quando mais ou menos tu vai? Eu nem gosto de programar Porque às vezes a gente programar Não dá certo Mas tem o mês de julho No mês de julho tu tem férias É do trabalho? Não Eu Me programo pra ir no final de semana Hum É que o mês de julho é melhor pra ir Eu acho É no mês de julho que tem um negócio da Do São João Junho Será que vai ter esse ano? Tá mais Não vai ver Não vai passar ninguém Ninguém fez nada com nada Tu tá mais bonito O que? Tu Por que? A barbona aí Então Tá mais Tá mais Ah, eu queria te contar um negócio Mas sei lá Eu sinto vergonha De mim Não, de contar o que eu vou falar Ah Não é nem da pessoa Mas eu acho que sim É algo assim que Depende de cada um, né Falar assim Eu acho que como é que posso dizer O O tipo de gosto da pessoa Hum Sei que tu é muito próximo aí Hã? Musical? Tipo esse É mais assim Gosto De uma Por uma outra pessoa Tá ficando com alguém O que esse alguém Tu imagina ser assim? Não, não tô ficando Mas É gostar assim Mas Tu tem em mente assim Com esse alguém Parecida comigo Mas tipo Cabelo grande, né Se eu detesto cabelo pouco Alguém que Seja legal Gosta de sair Que compreenda E se eu te dizer Que é o oposto Hã? O oposto disso Como assim Ai como eu posso falar assim É Como é que tem até um nome Não Eu acho que nem Não tem nada a ver Com pansexual Mas É um gosto assim Pra uma pessoa Do mesmo Tu Por que? Tu não acha Sempre Aí tu Eu tava achando Muito estranho Por que? Nada Não, mas é Normal falar isso Não sei Aí Tipo assim Tu poderia Sei lá Passar os contatos Aí De que? Que tu tem Tu não é minha amiga Num parceiro aí Broda? Hã Então não é isso Tu acho que eu vou dar os contatos Dos meus amigos Nunca Não tem nada demais É menor Não tem a voz Não meu amor Não distribui Não Não distribui Não Mas quem é amigo Compartilha Não Tem aquilo ditado Não compartilho Nada não Nada? Hã Por isso que eu estranhei Dia desse eu te chamei Pra sair Bem em cima de tu E tu Não sei quem E tu nunca foi de Deixar Passar 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 Ramin Outro As vezes a gente Tipo Tenta demonstrar Pra não entregar A real Verdadeira Identidade Estava escondendo O máximo Assim É vergonhoso Mas isso Eu sou E tu fica dando risada Tem muita gente Que passa por isso Então Quer dizer que Acho que sou gay É Sabe Pelo amor de Deus Hã Eu não fiquei Da última vez Deu 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 Que Pelo amor de Deus Deixa eu ver Se nós Ficou Mas tu Trolou Que Nós Ficamos Ficamos Tu Não era Gay Não Né Como a Pessoa Pode não ser Gay Num momento E ser Gay No Outro Não faz sentido Você Não Até tua voz Tá mudada Mudada Do Outro Todo Tu Tá zoando Aí Não Eu Tô É Preocupada O que Claro Eu Vou te Bater Ai O que Que Tem Onde Que Tem Mas tu Me Passa os Contatos Aí Não 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 Os Amigos Por que Não Não Mas Vai Que Os Que São Os Boys Deles É Aí Tu Me Fala Quais Os Boys Deles No Insta Pra Eu Ver Rapaz Tem Vários Aplicativos De Relacionamento Mas Eu Quero Algo Assim Que Ainda Não Mostra Assim Não É Preciso Tu Sim Não É Eu Não Assumi Mas Não Quero Mostrar Muito Sim Lá Tu Pode Botar Uma Foto Lá O Povo Olha Tudo Sem Ser Toda Foto Pode Botar Até Uma Parte Do Cor Bota Outro Nome Conversar E Depois Se Tu Ver A Conver Desenrola Aí Tu Sim Entendeu Acho Que Lá Deve ter Muito Conhecido Aí Tu Pode Voltar E Tu Acha Que Meus Amigos Nem Sei Conhecer Teu São Tudo Teresinha Mas Não Conheço Assim Não Conhecer Mas Tem Amigo Em Comum Entendeu Aí Tipo Assim Tu Pode Voltar Mostrar Meu Perfil Apenas Para Homem Ou Mostrar Para Todo Mundo Que É Mulher E Homem Não Mas Tem Vezes Que As Mulher Coloca Mesmo Para Ver O Perfil Não Porque Lá Tipo Assim Pode Ver Que As Pessoas Vê O Perfil De Outra Colocando Vice Versa Tipo Homem Mulher As Vezes Tem Conhecido Que Coloca Você Personaliza Você Pode Personalizar Botar Só Para Homem Ver Entendeu Aí Automaticamente Os Homens Talvez Me Vejam Boa Tem Uns Lá Que São Curtir Os Or Lá É Até Que O Short Né Já Tá Bem Sugestido Pronto Agora É Falar Da Roupa Ninguém Suspeita Da Roupa Não Mas Tu Não Usava Esse Calção Usava O que Usava Outros Bermudas Assim Grandes Em Teresina É Mas Assim Não Tá Usando Agora Não Mas Já Tava Usando Desse Jeito Já Não Tenho Mas Eu Acho Que É Porque Faz Calou Demais E Achei Que A parceria Ia Ajudar Com Os Contados Tu Que Conhece Aí O Povo Dos Aplicativos Tu Tem Que Sair Para Os Rolês Tu Não Sai Não Não Só De Sair Tem Que Interagir Tem Que Tem Que Pessoa Que Não Gosta De Sair É Que É Mais Descrito Reservado Realmente Tu Não Tô 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 Faz Um Perfil Fake É Perfil Fake É Pois É Eu Sabia Que Tinha Voltou Entrar É Sim Mas Passa Os Contatos Aí Não Vai Tem Nada De Mais Do Nada Não É Do Nada Tu Vai Estar Me Ajudando Assim E Teus Outros Amigos Dos Outros Amigos Pode Tu Fica Ninguém Eu Tô Assum Agora Como Mas Tu Já Deve Ter Ficado Eu Não Tenho Vergonhas E Como Tu Sabe Que Tu Gordar Felicita Não Espera Ou Entou Vai Saber Se Eu Já Fiquei Mais Discretamente Assim Só Não Fui Falar Que Foi Trabalhado Trabalhado Eu Gosto De Mesma Tu Não Gostas Da Mesma Fruta Não De Mulher Não Ui Tu Quer dizer A mesma Que A tua Né É Gosta Agora Nós Vamos Ser Concorrente Tá Aí Tu Me Passa A Concorrência Aí Tu Então Quer dizer Que Tu Ei Seus Meninos Alguém Virou Gay Tem Gente Que Faz Isso Tem Um Perfil Aí Botou As Características Aí Só Que É De Uma Outra Pessoa Entendeu Não É Porque É Para Um Amigo Meu Tal Se Quiser Eu Faço Isso Então Aí Tem Outra Coisa Também Que Quero Falar Ai Meu Live Hoje Tá Cheio De Emoção Vai Emoção Aí Tipo Num esquema De sair Tu Arranjar Um amigo Teu Assim Vai Rolando Um negócio Trisal Dois amigos Seus Você Não Tá Dentro Ah Eu Já Tava Meu Deus Do céu Ele Já Quer Me meter Em Furada Tu Que Vai Me Ter Furada Isso E Tem Outra Coisa Também Tem Um Amigo Que Que Gosta E É Barbudão Assim Que Nem Tu Vai Fala Tu Vai Mostrar Ele Aí É Mas Como É O que Tu Quer Ó Como É Tem Moreno Tatuado Tem Não Acho Que Tem Tatu Tu Gosta De Homem Tatuado Não Não Necessariamente Mas As vezes Pessoa Tem Não É Meu Critério Assim Não Mas Eu Acho Que Ele Tem Também Não Sim Aí Tu Quero Algum Cois De Trisal Bem Antes De Procurar A Foto Aí Quero Dizer Outra Coisa Também Ai Meu De Tá Inserido Aí Um Negócio Sério O que É É Trolagem Nossa Fazer A Pessoa Eu Tenho Um Dessa Aqui De Ter Um Negócio Sério Você Já Fica Tesa Assim É Foda Mais Câmera Escondida Ali Eu Já Tava Procurando Em Tome Eu Tava Vendo Tá Loco E Ele É Bonito Ixi Ele Tô Não Mas Ele Respeito Ele Tá Ligando As Mógenes Então É Isso Família Vai Deixando Se Like Essa Trolagem Pesada Compartilha Com A Tavidão No Canal E Comenta Uma Trolagem Bem Pesada Aí Para Tá Fazendo E Segue Eu No Instagram Que é Italo Machado Não Italo Machado FC Olha No Carvalho Eu Fiz Já Tá Atrás Do Meus Amor Eu Vi Deixando